Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todos e todas, deputada Célia, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Marcelo Dino, que está online, servidores e servidoras dessa casa. Anuncio, sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2022, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 5.4.23.2022, de autoria do deputado Ionísio Lins, que é considerado, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio material para fins de preservação o IAT Clube do Rio de Janeiro, situada na Avenida Pastor, nº 333, bairro da Urca, Rio de Janeiro, pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, projeto de lei nº 5.4.23.2022, de autoria do deputado Ionísio Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio imaterial para fins de preservação, o IAT Clube do Rio de Janeiro, situado na Avenida Pastar, 333, bairro da Urca, Rio de Janeiro. Parecer da CCJ é pela constitucionalidade, com duas emendas. Emenda modificativa a emmenta, e emenda modificativa ao artigo 1º, fazendo uma adequação de redação. É o parecer. Pela Comissão de Cultura, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, na ausência momentânea do deputado Elionmar Coelho, nosso digno presidente da Comissão de Cultura, o meu parecer é pela... meu parecer é, no mérito, é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, designo a deputada Marta Rocha. Minha presidente, eu estou na sessão, eu estou na sessão, não tenho me cumprimentado. Deputado Samuel Malafaia. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde, deputado Samuel Malafaia. Acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação final. Anuncio. Antes de anunciar, saudar aqui as galerias, as pessoas que ocupam aqui as galerias dessa casa hoje. A luz aqui me atrapalha. Vieram acompanhar a votação do projeto 5.4.23.2020. Sejam muito bem-vindos. E também as policiais penais, que também ocupam aqui a tribuna da nossa casa. Sejam muito bem-vindos. Anuncio. Regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 62.68.22, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto e André Ciliano, que altera o limite do Parque Estadual da Ilha Grande, PEIGE, na região da Vila do Abrão. Pendentes e parecidas, as comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, segundo projeto de pauta, projeto de lei nº 62.68.22, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto e André Ciciliano, que altera o limite do Parque Estadual da Ilha Grande, PEIGE, na região de Vila Abraão. Senhora Presidente, este projeto tem vários problemas, vários problemas. Um projeto de lei que pretende alterar limites e inclui nos anexos memoriais descritivos com base em informações cartográficas, respaldada em projeções UTM, que não está assinado por nenhum profissional atestando que a mesma está correta. como sabe a vossa excelência, eu fui professor de topografia e um perímetro dessa envergadura, que qualquer erro pode ser trágico para qualquer dos lados, porque está definindo o limite, a única instituição que tem autoridade para fazer isso, sob o ponto de vista ambiental, é o INEA. Viu, senhora Presidente? Essa é a primeira questão. Então, primeiro tem aí o encaminhamento da possibilidade do voto baixando a indiligência ao INEA. A segunda questão, senhora Presidente, que existe um projeto de lei complementar 41 de 2021 da deputada Célia Jordão, que tem superposição com as áreas aqui também definidas. Projeto polêmico, que foi objeto de audiência pública, grandes contestações na audiência pública a favor e contra. A assessoria da CCJ traz uma questão aqui normativa, que, inicialmente, a CCJ, quando colhe parecer em plenário e acha que o parecer deve ser anexação, remete a CCJ para uma reunião formal, para uma reunião formal. E depois, evidentemente, a CCJ analisa o mérito da matéria. Além do mais, senhora Presidente, acho que o projeto de lei, também no mérito, não está bem escrito. porque, se está retirando uma área de outra, porque está a ocupação urbana, precisaria, no meu entendimento, de uma desafetação, que não está acontecendo aqui como proposta. Então, ponderando isso tudo, nós vamos solicitar a vossa excelência, primeiro, seguindo a tradição da CCJ, não é que seja o meu desejo, não, seguindo a tradição, o meu desejo era a anexação, já, mas, seguindo a tradição da CCJ, remeta-se à Comissão de Constituição e Justiça para ver se esse PL pode ser anexado ao 41 de 2021. e, quando tiver na CCJ e nós formos votar, eu votarei por baixa indiligência no INEA. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, pela ordem, por gentileza. Deputado Luiz Paulo. Só um minuto. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Eu ia pedir justamente para a gente ponderar essa decisão, deputado Luiz, até porque já tem parecer favorável pela INEA, e os moradores da Vila do Presídio do Abraão estão aqui presentes. Se quiser, eu encaminho agora para a vossa excelência, a gente inverte a pauta. Não, senhor presidente. Baixei a indiligência. Eu não baixei, eu ia baixar a indiligência. Primeiro, nós fizemos o que manda a rotina, porque eu ia dar pela anexação. Eu estou votando, eu estou votando pelo encaminhamento à CCJ, como é a rotina da comissão para a CCJ decidir se é pela anexação ao 41 de 21 ou não. Parecer do INEA vem por escrito, tudo bonitinho, nada vale de boca, ainda mais com perímetros complexos, com coordenada UTM, precisa a testação se a senhora está certa ou não, além das questões de mérito. Primeiro, não é só o perímetro, primeiro é saber se isto está englobado no PLC 41 ou não. Aí decide a dexação. A questão dos perímetros é a baixa indiligência. E a questão do mérito são as emendas, que também o projeto recebeu uma série de emendas. Muito obrigado, senhor. A presidente já deferiu o pedido de vossa excelência. Se anuncio em tramitação ordinária e segura discussão a redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 5587A de 2022 de autoridade dos deputados Renato Zaque e Marta Rocha que dispõe sobre a criação da Câmara de conscientização e fomento a diálise peritoneal no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo o que querer discutir, em votação a emenda de redação. Senhores que aprovam a permanência que estão aprovado. Em votação a revidação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam a permanência como estão aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão redação do vencido. Projeto de lei número 5977A de 2022 da autoria do deputado Coronel Jairo que institui o programa endometriose sem trauma no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam a permanência como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão, sujeita a disposição especial de acordo com o artigo 192 do regimento interno proposta de emenda constitucional número 7022. Evidente ausência de coro, a mesma será retirada de pauta. também a proposta de emenda constitucional de 71 de 22 de autoria do deputado André Ciliano que acrescenta o artigo ao ato para disposição constitucional transitória das constituições do estado do Rio de Janeiro. Também retirada de pauta por falta de coro. Proposta de emenda constitucional de autoria dos deputados Flávio Serafim e Tia Ju que altera a emenda constitucional número 90 de 5 de outubro 5 de outubro de 2021. Também retirada de pauta por falta de coro. Em discussão anuncio em discussão sobre a pauta A gente tem coro agora. São 42 para a PEC São 42 Deputado Tia Ju queria fazer uma questão de ordem se a gente podia alterar a ordem dos trabalhos colocando as PECs para o final para caso a gente tenha coro a gente possa retomá-las sem que elas saiam de forma definitiva pode ser? As emendas constitucionais elas são todas consensuais os deputados estão chegando no plenário Se o plenário concordar a gente faz ao invés de retirar de pauta a gente faz inversão e segue aqui a pauta e retorna ao final o plenário concorda? O plenário é soberano Consegui a pauta Anuncio Discussão única Projeto de Resolução número 139822 de autoridade do deputado Marcos Abraão que concede medalha de Tiradentes seu respectivo diploma a presidente de honra do Rio Solidário Annaline Castro parecer da comissão de normas internas proposições internas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão e votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a promulgação Projeto de Resolução número 138922 de autoridade do deputado Noel de Carvalho que concede medalha de Tiradentes seu respectivo diploma ao segundo sargento de polícia militar do estado do Rio de Janeiro senhor Fabiano de Sá Pereira parecida a comissão de normas internas proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a promulgação Projeto de Resolução número 1402 de 22 de autoridade deputado André Siliano concede medalha de Tiradentes e a perspectiva do diploma ao senhor Marcelo El Alves defensor público do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Tiago Pompolha em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a promulgação Projeto de Resolução número 1403 de 22 de autoridade do deputado André Siliano que concede medalha de Tiradentes respectivo diploma a senhora Palão Araújo Lamego defensora pública do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de normas internas e proposições internas favorável relator deputado Tiago Pompolha em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a promulgação pela ordem pela ordem concedida é só para pedir a vossa excelência no primeiro projeto de pauta deputado Dionísio Lins eu dei parecer pela constitucionalidade com duas emendas ele está em regime de urgência aí eu queria pedir a vossa excelência a opção por substitutivo e pedir forma final de redação porque aí acaba hoje a presidência defere pedir de vossa excelência chamamos os trabalhos a ordem o projeto de lei número 5423 de 22 de autoria do deputado Dionísio Lins em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em tramitação ordinária em votação em primeira discussão o projeto de lei número 525 de 2019 de autoria da deputada Dani Monteiro que institui o programa estadual de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular pareceres das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de cultura favorável com a emenda de defesa civil favorável com a emenda de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável relatou deputado Jorge Felipe Neto Carlos Mink Márcio Canella e Márcio Pacheco dependente de pareceres da comissão de construção e justiça de cultura e defesa civil de orçamento financeiro e ação financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de construção e justiça deputado deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei 525 de 19 que institui o programa estadual de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular autora deputada Dani Monteiro projeto recebeu seis emendas de plenário e seis emendas em comissão uma na cultura e outras seis sete emendas de comissão e outras seis na defesa civil o parecer é o seguinte favorável as emendas números 3, 4, 6 da comissão de defesa civil e número 6 de plenário favorável com subemenda emenda 3 de plenário favorável com subimento aglutinativo às emendas 1 da comissão de cultura e 2 da comissão de defesa civil favorável com subimento aglutinativo às emendas 1 da comissão de defesa civil e 5 de plenário prejudicado as emendas 2 de plenário pela aprovação da emenda 1 da comissão de defesa civil número 4 de plenário pela rejeição da emenda 5 da defesa civil contrário às demais emendas. É em primeira essa? Está em primeira? É o parecer, senhora presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Elinomar Coelho. Acompanhe o parecer da CCJ, nobre presidenta. Obrigada. Pela Comissão de Defesa Civil, subtenente Bernardo. Deputado Marcos Mille. Deputado Alexandre Kinnopock. Deputado Daniel Liberon. A presidência designa relator especial, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, no mérito favorável ao PL 525, de 19. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle. Deputado Elinomar Coelho. Favorável, presidenta. Com os pareceres emitidos, em votação, os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Então, senhora presidenta, primeiramente, agradecer deputado Luiz Paulo, sua assessoria e assessoria da CCJ, pelo parecer. De fato, ele compreende muito as nossas expectativas em relação ao projeto. Mas, dos dois destaques que colocamos, há um que gostaríamos de manter, e vou explicar porque é muito simples. A emenda de plenário 1 do deputado Alexandre Freitas, traz a vinculação de fundo. Ou seja, os custos decorrentes à execução da lei sairão do fundo de cultura. E é um projeto que fala de apoio aos eventos de pequeno porte da cultura. Essa semana mesmo, debatíamos veto no Colégio de Líderes, e alguns dos vetos apresentados pelo executivo eram exatamente sobre essa vinculação. Então, acredito eu que é uma emenda muito simples, não é polêmica, na verdade, o governo gostaria dela, porque fala qual é o fundo. Vou até ler aqui para a senhora, senhora presidenta. A emenda é simples, é apenas isso. As despesas para a execução do programa ocorrerão pelo Fundo Estadual de Cultura, o FEC. É só isso. Apenas isso. Há sobre a mesa o seguinte destaque. Requerimento de forma regimental, destaque para a votação separada pela aprovação da emenda aditiva 1, projeto de lei 5.2.2019. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Em votação, a matéria é destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Vai incorporar o texto e vai à redação do vencido. Para a segunda discussão. Obrigada. Quando for possível agora ou ao final da pauta, declaração de voto. Ao final. Maravilha. Anuncio o projeto de lei número 5069 de 21 de autoridade deputada Fermeira Rejane, que determina que o estabelecimento de saúde pública ou privado somente poderão oferecer aos recém-nascidos alimentação complementar quando observado queda de índice glicêmico e das outras providências. Parecer das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de assuntos da criança e do adolescente e idoso favoráveis com emendas da comissão de construção e justiça de saúde favorável de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Alana Passos, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Pendente de parecer das comissões de construção e justiça de orçamento da criança e do adolescente e do idoso, de saúde, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário. Permite de parecer para a comissão de construção e justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente. Parecer, sob as emendas de plenário, ao projeto de lei 5069 de 21, que determina que os estabelecimentos de saúde públicos ou privados somente poderão oferecer aos recém-nascidos alimentação complementar quando observada a queda do índice glicêmico e das outras previdências. Autora, deputada enfermeira Regine. Os autores das emendas, deputado Chiquinho da Mangueira, de 1 a 4, Alexandre Freitas, de 5 a 9, Flávio Serafini, 10 e 11. Vamos ao relato, senhora Presidente. Fávio Orávio às emendas 1 e 4. Prejudicadas as emendas número 2, pela emenda 3 da CCJ. Número 3, pela emenda 2 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo... Está em primeira? Pela comissão de assuntos da criança, adolescente e idoso, deputado Daniel Liberon. Sra. Presidente, seguiu o parecido da CCJ. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Elogiando a iniciativa da deputada enfermeira Regine, nosso parecer acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Elionmar Coelho. O parecer é favorável, Presidente. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam para uma dessa comissão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 5542 de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a elaboração de relatório com estatísticas relacionadas à análise criminal voltada ao turismo no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. O parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de turismo favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De ciência e tecnologia favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de orçamentos, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores. Deputados Márcio Pacheco, Adriana Baltazar, Coronel Salema, Valdeque Carneiro, subtenente Bernardo e Márcio Pacheco. Dependente do parecer das comissões de constituição e justiça, de turismo e de segurança pública, assuntos de polícia, de ciência e tecnologia, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Pela comissão de constituição e justiça para o parecer, deputado Luiz Paulo. Qual é a comissão, senhora presidente, que eu estava conversando lá com o deputado federal? Instituição e justiça. Mas qual é o pé? É o 5542 de 22, de autoria da Alana Passos. É a elaboração de relatório com estatísticas relacionadas à análise criminal voltada ao turismo do Estado. Obrigada. 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 Senhora presidente, projeto de lei 5542 de 22, de autoria deputada Alana Passos, que dispõe sobre a elaboração de relatório com estatísticas relacionadas à análise criminal voltada ao turismo do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer já emitido pela CCJ foi pela constitucionalidade com emendas. O parecer às emendas de plenário é favorável às emendas 3 e 6, favorável com subemendas às emendas 1, 4 e 5. Prejudicada à emenda 2 pela emenda 3 da CCJ, contrário à emenda 7. A subemenda, a emenda 1, que adicionou um artigo onde couber, passa até a seguinte redação. Todos os dados dispostos nessa lei que possam identificar a pessoa serão protegidos e mantidos sob sigilo, conforme lei federal 13.709 de 18. Subemenda à emenda 4, acrescenta-se parágrafo ao artigo 5 com a seguinte redação. Artigo 5, parágrafo. As informações coletadas e tabuladas serão repassadas ao Instituto de Segurança Pública, ISP. E a subemenda da emenda 5, acrescenta-se parágrafo ao artigo 2 do projeto com a seguinte redação. Parágrafo. A cooperação e colaboração entre as instituições para a aboração do relatório tem como finalidade 1, o compartilhamento de responsabilidade através das diferentes competências do setor público e privado. 2, a implementação de uma política de informação que permita uma comunicação clara e objetiva a todos os interessados quanto à identificação de eventuais problemas de segurança. 3, a existência de forças de segurança do setor público e ou privado prontas a intervir e a solucionar os problemas dos turistas sempre que necessário. 4, o reforço da comunicação entre a polícia local, as entidades turísticas, os representantes da indústria turística e hoteleiros. É o parecer, senhora presidente? Pela comissão de turismo, a presidência designa um relator especial, o deputado Valdeck. O parecer segue o parecer da CCJ, porém, com uma divergência, nós aprovamos também a emenda número 7 de plenário. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia, a deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de ciência e tecnologia, o deputado Valdeck Carneiro. Comissão de ciência e tecnologia, acompanhe o parecer da comissão de turismo. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Deputada Tia Ju, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamentos, fiscalização financeira e controle, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, no mérito favorável. Para ver se o coronel Salema dá um sorriso. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas, o parecer da comissão de constituição e justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais, havendo a tratar, está encerrada a sessão. Questão de ordem, a deputada... Renata Souza, aniversariante do dia. Faço essa questão de ordem para consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de lei 5.423 de 2022 e no projeto de lei 1.398 de 2022, abstenção da bancada do PSOL. Obrigada. Consignado. Anuncio a primeira sessão extraordinária. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 31 de agosto de 2022. Convido a deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 75ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 33 minutos com um abraço fraterno à deputada Renata Souza, nossa queridíssima aniversariante do dia. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 31 de agosto. Anuncio o regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 4.5.22.21, de autoridade do deputado Carlos Mink e Rubens Montempo, que dispõe sobre o fomento à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e hídrico e, segundo as diretrizes setoriais de transporte da lei estadual 5.690, de 14 de abril de 2010, política estadual sobre a mudança global do clima e desenvolvimento sustentável e da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de transporte favorável, relator, deputado Rosenberg Reis e deputado Azeidan. Pendentes e pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria, Comércio, Tributos, Tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais, de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir e pareceres pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado... Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink é autor, não pode. Deputado Flávio Serafim. Deputado Carlos Mink é autor, não pode. Deputado Carlos Mink, Rubens de Bom Tempo. Que dispõe sobre o fomento à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos, segundo as diretrizes setoriais de transporte da Lei Estadual 5690, que institui a política estadual sobre mudança global e do clima. O parecer é favorável, é importante esse fomento, para a gente caminhar para uma economia cada vez menos movida a combustíveis fósseis. E o setor de transporte é um setor estratégico para fazer essa transição energética. Então, o projeto é importante e o parecer é favorável. Muito obrigada, companheira. Pela Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, muitas questões a favor. A primeira, porque os deputados estão tratando da questão ambiental, do acordo de clima, e o mercado está anunciando cada vez mais veículos híbridos, ou, quanto muito, somente a propulsão elétrica. E a temática é exatamente essa. Ontem, eu vi uma propaganda na televisão, deputado Carvin Mink, onde a empresa anunciava já veículos com essas características de 48 volts. Então, eu tenho esse mérito positivo, muito bem colocado pelo ex-ministro do meio ambiente, e, além do mais, tem uma dupla fantástica tocando esse projeto. Mink com bom tempo. Isso só a mim, que com bom tempo, já é uma alegria geral, não é, senhora Presidente? Então, no mérito, eu voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Elimar Coelho. Parecer favorável, Presidente. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio. Deputado Valdé Carneiro. Deputado Tia Ju, este projeto do deputado Carlos Mink, deputado Rubens Bontempo, me faz pensar, sabe, Marta, um constrangimento enorme que o Brasil passou há poucos anos, há dois anos, quando um ministro brasileiro, Tia Ju, num fórum multilateral, disse que as mudanças climáticas não passavam, Renata, de uma conspiração marxista para fortalecer a China. Um ministro brasileiro, num fórum multilateral, representando o Brasil, soltando uma aberração como essa para estarrecimento da comunidade global, sobretudo o representante do Brasil, que é um país que vinha tendo grande protagonismo, Mink, no debate sobre a questão da sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas. Então, esse projeto do Mink remonta, por um lado, ao debate sobre a renovação das matrizes energéticas, sobre a prevenção, as consequências e rebatimentos das mudanças climáticas. Eu mesmo sou autor de um projeto aqui que obriga a disponibilização de pontos de recarga de baterias de cargos elétricos para favorecer o uso desses veículos com essa propulsão elétrica. Então, quero dizer que, no mérito parecer da Comissão de Economia ao projeto do Mink e do Rubens Bontempo, é amplamente favorável com louvor. Com os pareceres emitidos... Com os pareceres emitidos em discussão... Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink, discussão. Boa tarde, presidenta Tiaju. Boa tarde, deputadas e deputados. Queria agradecer os pareceres favoráveis e as palavras elogiosas dos companheiros que relataram. Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Eliomar. Queria, deputada Tiaju, mencionar rapidamente a seguinte questão. Como o Luiz Paulo e o Valdeck mencionaram, eu fui ministro de meio ambiente e, na nossa gestão, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter uma lei de redução das suas emissões de carbono. E, já nessa lei do clima de 2009, veja, deputada Renata Souza, uma lei que tem 13 anos, portanto, 2009, já apontava para isso. E vejam que nós continuamos reféns do transporte sobre rodas, do transporte a diesel, e a gente fica numa armadilha. O deputado Luiz Paulo é engenheiro, é engenheiro, deputado Luiz Paulo, de transporte e sabe que, se a gente não mudar a nossa matriz de geração de tráfego, nós vamos ficar eternamente dependentes do diesel. E a gente entra naquele dilema. E, a isso, acabamos subsidiando o diesel, que é o contrário de tudo que o Brasil assinou, inclusive em Glasgow, recentemente, no Acordo de Paris e agora em Glasgow, que é não subsidiar os combustíveis fósseis. Então, na verdade, esse projeto de lei que apoia a transição de veículos a diesel e a gasolina, sejam carros, sejam ônibus, para veículos elétricos ou híbridos, ele acompanha a Lei Nacional de Mudanças Climáticas e a Lei Estadual de Mudanças Climáticas, da qual também sou autor. Então, nós pensamos, como acentuou o deputado Valdeck, em vários aspectos diferentes, desde os pontos de recarga, incentivos à compra desses veículos, incentivos à substituição de veículos, a gasolina e a diesel por veículos elétricos, mas nada disso vai dar certo se a gente não desenvolver as ferrovias, se a gente não desenvolver o metrô, as barcas, as ciclovias. Porque, hoje em dia, por exemplo, eu tive exilado há muito tempo, me doutorei na França. Na França, deputada Renata, o metrô começou a ser feito no final dos anos 1900, em meados dos anos 1900. E no Brasil, a gente está num atraso. Na França, você tem, em Paris, você tem 80 linhas de metrô, as pessoas não andam de carro. Aliás, nem é possível conseguir parar um carro praticamente na cidade. E hoje você tem que a principal causa da poluição do ar e da poluição sonora são os veículos sobre rodas, movidos a diesel ou a gasolina, e secundariamente a gás. O gás polui menos que o diesel e a gasolina, mas também é um combustível fóssil, é, emite carbono, menos que o carvão e que o diesel, mas o gás também emite. Então, nós temos que dar passos nessa direção. Não adianta a gente votar lá fora, como disse o deputado Luiz Paulo, assumir compromissos e não trabalhar para que esses compromissos sejam factíveis. A gente praticamente está fazendo um cúmprase das leis nacional e estadual de mudanças climáticas. Por isso, esse projeto está em urgência, recebeu uma emenda apenas, mas tem, como me alertou o Marquinho, emendas de redação. Isso deve voltar provavelmente semana que vem. Então, agradeço, e vamos ver se a gente consegue aprovar esse projeto e mostrar a coerência do nosso Estado em relação às metas nacionais e regionais de mudança do clima. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3721 de 2021, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a criação de projeto de remissão pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de, Polícia, de Educação, de Cultura e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir e aparecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, por favor. Projeto de lei 3721 de 2021, de autoria da aniversariante do dia, deputada Renata Souza, que já aqui em nome do plenário, eu trago aqui o abraço, já o que fizemos no grupo dos deputados, desejando a ela primeiro saúde, depois paz e depois êxito na caminhada. Deixa eu só pegar ali o relatório, um minutinho. Senhora Presidente, eu tive a oportunidade de ler o projeto no âmbito de fazer ou não fazer emendas, e gostei muito da criatividade do projeto e do mérito do mesmo. O parecer na CCJ pela constitucionalidade. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Coronel Salema. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Senhora Presidente, o parecer é favorável com emendas. Projeto 3721, que dispõe sobre a criação do projeto de remissão pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais do Rio de Janeiro e das outras providências. Projeto da deputada Renata Souza, projeto muito importante, favorável com emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Euromar Coelho. O parecer é favorável, Presidenta. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o nosso queridíssimo deputado Euromar Coelho. Favorável, Presidenta. Com os pareceres emitidos, em discussão. Vai discutir a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, esse é um projeto que dispõe sobre a criação de remissão pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto de lei construído a muitas mãos, em especial com professores que hoje adentram o sistema de privação de liberdade, justamente com a tentativa de socialização, de ressocialização desses apenados. E não só isso, senhora Presidenta, constituindo uma forma tão importante que é a leitura. Então, esse é um projeto de lei e quero aqui parabenizar pela disposição também dos policiais penais que têm vindo a essa casa constantemente com relação à PEC que nós vamos votar, e a gente precisa de quórum para votar essas PECs, mas é fundamental que todos estejamos comprometidos com a remissão de pena, em especial quando a gente está falando de regime de fechado, semiaberto, e as unidades de privação de liberdade, que muitas vezes, antes de socializar, colocam os seres humanos em condições muito aquém da dignidade humana. Então, nesse sentido, é um projeto que vem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas ele já é consolidado no âmbito nacional, então ele vem em busca de não só estabelecer essa dinâmica no Estado do Rio de Janeiro para regulamentar e, assim, a gente poder acompanhar o processo de maneira mais concreta. Eu estive conversando com a secretária da CEAP essa semana, que apontou que já há uma ação nesse sentido, mas a gente sabe que a regulamentação, ela é fundamental para que esse trabalho tenha maior qualidade, tenha também orçamento previsto no Estado e tenha a vantagem de garantir aí um processo pedagógico e educacional para a ressocialização dos apenados. E, senhora presidenta, é muito importante dizer que, além dessa regulamentação, é fundamental que a Secretaria de Administração Penitenciária também possa fazer relações concretas com a Secretaria de Educação e com as universidades, porque a gente pode garantir, assim, o direito à educação, à biblioteca, às atividades culturais e assegurar uma educação que seja inclusiva e equitativa e de qualidade, além de promover a oportunidade de aprendizado ao longo da vida das pessoas que estão hoje em privação de liberdade. É importante dizer que o Estado do Rio de Janeiro tem cerca de 50 mil pessoas em privação de liberdade. Já somos a terceira população carcerária do mundo. Não é possível que não haja uma ação mais concreta para a redução dos dias desses apenados num processo que possa respaldar o processo pedagógico e educacional de ressocialização. É importante dizer que esse projeto assiste a uma razão de quatro dias por obra comprovadamente lida. Ou seja, a gente faz com que os livros sejam acessíveis, as bibliotecas dentro do sistema de privação de liberdade sejam melhor acolhidas. Inclusive, falava com o deputado Valdex sobre isso, para que essas bibliotecas dentro do sistema de privação de liberdade possam ter uma qualidade maior das suas obras. E a gente está tentando construir e consolidar processos que vão além da punição, mas que garantam, sim, a ressocialização daquelas pessoas que estão apenadas. Deputado Valdex gostaria de fazer uma parte. Muito brevemente, Renata, é um projeto importante. Nós já tínhamos conversado sobre esse projeto, que dialoga com outras matérias que tramitaram aqui, algumas de minha autoria. É bom que a deputada Marta Rocha esteja presidindo a sessão nesse momento do debate. Ou a gente aposta que é possível o processo de ressocialização, e, nesse sentido, pense em construir alternativas que passam pela educação, pela cultura, pela qualificação profissional, enfim. Ou a gente vai entender que são masmorras, máquina de matar gente. Não é a nossa perspectiva. Então, acho que esse projeto é uma iniciativa, entre outras iniciativas importantes, para, de fato, construir uma agenda de ressocialização, de reintegração, após o cumprimento das penas, dessas pessoas que cometeram ilegalidades, ilícitos, foram condenadas na forma da lei, e precisam ter uma oportunidade, uma vez cumprida a pena, voltar para a sociedade sob outros padrões, sob outras perspectivas. E a cultura, a educação, insisto, a qualificação profissional, são três vieses importantes para contribuir nesse sentido. O projeto da Vossa Excelência vai nessa direção, tem todo o meu apoio. Muito obrigada. Deputado Carlos de Min, que também deseja fazer uma parte. Claro. Trepidante deputada Renata Souza. Primeiro, dizer da pertinência e da importância do seu projeto. E quero fazer uma rápida consideração. O nosso sistema penitenciário não melhora ninguém. Pouquíssima gente trabalha, pouquíssima gente estuda. O que não falta lá dentro é celular, arma, droga, controle de gangues, se prende gente que não deveria estar presa, e acaba servindo de massa de recrutamento para essas gangues que lá de dentro controlam o crime organizado no país. Eu, no passado, fiz leis, por exemplo, tirando imposto em cima dos produtos produzidos por presos, nas oficinas, para facilitar que houvesse mais oficinas que eles trabalhassem lá. Uma parte desse trabalho, uma parte desse trabalho. Então, tem uma remuneração quando ele sai de lá, ele tem uma poupancinha, pode fazer alguma coisa para não reincidir, comprar um carro de pipoca, fazer qualquer coisa. Então, a gente tem que trabalhar com a ressocialização. Só completo dizendo o seguinte, deputada Renata, e mais uma vez lhe parabenizando. A minha equipe fez um estudo mostrando que um preso aqui no Rio de Janeiro custa mais do que, custa 1.480, mais do que um aluno do curso médio de um ensino técnico estadual. Então, às vezes, por questões que não deveriam levar à privação de liberdade, a gente enjaula um sujeito num lugar que não tem livro, que não tem oficina, que não tem trabalho, e nós estamos pagando para ele ficar lá mais do que pagaríamos se ele estivesse num curso técnico. Por isso, apoio 100% o vosso importante projeto. Muito obrigada, deputado Carlos Mink. É por isso que não só peço a aprovação desse projeto, observei agora que não há emendas, mas entendo a importância de conseguirmos ressocializarmos aqueles e aquelas que hoje estão privados de liberdade. não podemos achar natural que os espaços de privação de liberdade sejam esses espaços de moer gente. E não moe só quem está penado, moe também quem trabalha no sistema prisional. Então, é algo que tira qualquer capacidade de reconhecer as pessoas que ali estão como sujeitos com dignidade humana. Então, esse é um projeto que vem em busca da educação, da cultura, da possibilidade de letramento, inclusive, daqueles e daquelas que estão em situação de privação de liberdade. Então, agradeço a discussão e que a gente possa votar favorável a esse projeto, segundo a discussão. Muito obrigada, presidenta. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncie o projeto de lei 5044 de 2021, de autoria dos deputados Lucinho e Luiz Paulo, que dispõe sobre a criação do programa Quintais Verdes, voltado para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, Cade Único, que mantenham quintais urbanos em suas moradias, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Alimentar, de Saúde, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Defesa do Meio Ambiente, de Economia e Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Carlos Mink, já que o deputado Luiz Paulo é o autor do projeto. Senhora Presidente Marta Rocha, muito bom vê-la presidindo aqui essa Assembleia, com seu toque feminino, pedetista, socialista e cidadã. Obrigada. Presidenta, o parecer da Comissão da CCJ é o seguinte. Nós solicitamos que esse projeto seja remetido à CCJ para que seja avaliada a possível prejudicabilidade em função da existência da Lei nº 8366, de 2 de abril de 2019, de autoria dos deputados Nivaldo Mulin, Carlos Mink, Flávio Serafini, Julianelli e Valdeck Carneiro. Isso aí, inclusive, foi uma solicitação do próprio autor, deputado, coautor, deputado Luiz Paulo, que quer realmente verificar esse ponto. Então, solicito a Vossa Excelência que seja remetido à CCJ. Deferido o pedido, será o projeto encaminhado à CCJ para análise. Anuncio o projeto de lei nº 5243, de 2021, de autoria do deputado Jalmer Júnior, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, a galeria da velha guarda do Crêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro e das outras providências. Penda parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, relator, deputado Marcos Mille. Pendendo de pareceres das Comissões de Cultura, Assuntos Municipais, Envolvimento Regional e Turismo. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Elianmar Coelho. Senhora Presidente, eu não sei se tem alguma emenda no sentido de fazer uma correção. Não é imaterial, é material. Entendeu? Não é que uma coisa que existe. Patrimônio cultural. Eu sempre, de forma meio desconfortável, eu tenho dado parecer a respeito e projeto dessa natureza. Já expliquei várias vezes o que é material, o que é imaterial, o que significa, entendeu, o tombamento. Mas tem entrado no ouvido e saído no outro. E aí eu encaro isso mais como, digamos, uma ação política. Então, nesse sentido, eu não vou de forma alguma, vou votar favorável. Obrigada, deputado. Quer fazer com emenda e apresentar... Deputado Elianmar, quer fazer um parecer favorável com emenda e apresentar uma emenda modificativa à emenda do projeto? Pode ser? Então, parecer favorável com emenda. Pela Comissão de Assuntos Municipais, designa o deputado Elianmar Coelho. Favorável, presidenta. Pela Comissão de Turismo, designa o deputado Elianmar Coelho. Favorável, presidenta. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em votação, a emenda apresentada pelo deputado Elianmar Coelho na Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passo à presidência, à nossa queridíssima deputada Renata Souza, que conduzirá o expediente final. É o presente, é o presente que ela falou. Bom, segue ao expediente final, convida o deputado Luiz Paulo a fazer o uso da fala. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigada. Obrigada. Amém. Vamos que vamos. senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhor deputado Flávio Serafini, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro, deputada Renata, eu queria esclarecer duas questões. primeiro, o segundo projeto de pauta do deputado Jorge Felipe Neto e deputado André Siliano, guarda, sem análise de mérito, alguma semelhança de forma com o PLC 41, de 2021, de 2021, da deputada Célia Jordão. Um projeto que foi já alvo de uma grande polêmica em audiência pública, que eu estava presente, e muitas contradições. E exatamente porque tangencia as questões ambientais da Bahia da Ilha Grande. Então, há a possibilidade desse projeto ser anexado. A rotina da CCJ, que dá um parecer mais sintético, é remeter o projeto à CCJ para ser para a CCJ, numa reunião permanente e formal, com designação de relator, decidir pela anexação ou não. Este foi o segundo projeto de pauta. Sem se eu me engano, se é o penúltimo, o último projeto de pauta, de minha autoria com a deputada Lucinha, sobre hortas comunitárias, eu não pude dar parecer porque eu sou autor. deputado Carlos Mink, deu parecer no sentido de que há a possibilidade de ter que fazer a anexação a um PL mais antigo. Deu parecer, eu não apresentei o voto divergente, nada, porque acho que é assim que tem que proceder. Essa é a rotina. Porque se a gente também quebra os nossos procedimentos, se quebrar para um, tem que quebrar para todos. Não pode ter uma casa de dois pesos e duas medidas, só e somente porque está em período eleitoral. Então, primeiro cabiam essas duas explicações mais genéricas sobre a pauta de hoje. e mais ainda, Sra. Presidente. O quórum hoje foi absolutamente sacrificado. tanto é que tinham três emendas constitucionais na pauta, todas três, inclusive uma do deputado Flávio Serafini, inclusive os interessados presentes, fizeram uma prelignação em diversos gabinetes, inclusive no meu, pedindo apoio. E todas as três emendas constitucionais, inclusive a que eu sou autor, em relação ao plano estratégico, saíram de pauta, porque não iam ter 42 votos. Porque não iam ter 42 presentes. Porque se tivesse 42 presentes, teriam os 42 votos. Então, também estou fazendo esse alerta, porque, quando ainda não estávamos, no período eleitoral, ele se avizinhava, eu já previ que isso ia acontecer. E, ao mesmo tempo, afirmava. Muitos faltarão, mas um pequeno coletivo estará aqui, porque, volta a dizer, é possível ter campanha política, eleitoral, com a Assembleia funcionando na sua plenitude. Basta querer. Então, pedi para falar, para realçar essa questão, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Luiz Paulo. Convido agora a fazer o uso da fala o deputado Flávio Serafini. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todas, todos e todas. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj, deputado Luiz Paulo, presidenta, a quem eu parabenizo e felicito pelo dia de hoje. eu venho à tribuna mais uma vez discutir a crise da educação que afeta o Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado de perto a crise da Secretaria do Estado de Educação, a falta de profissionais, a dificuldade para que o direito de aprender seja garantido para os nossos estudantes nesse ano letivo de 2022. Realizei audiências públicas, fiz representação ao Ministério Público, mostramos ao Ministério Público e à sociedade que nesse ano letivo de 2022, a gente transcorreu meses com uma carência de professor em quase 16 mil turmas do Estado. Após a audiência pública realizada na Comissão de Educação, fizemos uma reunião com o Ministério Público, SEDUC, Defensoria Pública, onde a Secretaria de Educação se comprometeu a convocar 600 professores concursados e a dar início ao processo de migração para levar a ampliação da carga horária dos professores da rede. Já fazem mais de quatro meses e até agora nenhum professor foi empossado, nenhum novo professor pode entrar em exercício aqui no Estado do Rio de Janeiro. Chamam a atenção que esses professores foram convocados ainda no mês de junho. Fizeram os exames admissionais no mês de julho. No início de agosto foram chamados para um acolhimento. Foram acolhidos pela Secretaria de Educação, mas empossados e nomeados que é bom, até agora nada. Resultado, se nenhum professor novo entrou, se a migração ainda não saiu do papel, as 15 mil turmas continuam sem professor. Isso é um absurdo. Isso é um escárnio com a população do Estado do Rio de Janeiro. Um Estado que tem milhares de pessoas contratadas em projetos secretos, funcionários fantasmas, chegar no mês de setembro e ter 15 mil turmas sem professor. Isso é um absurdo. É um descaso com a educação, é um descaso com os nossos adolescentes, é um descaso com quem acredita na necessidade de se garantir direitos para a nossa sociedade hoje para construir um presente e um futuro melhor. Então, eu quero colocar aqui a minha indignação, dizer que a gente já notificou o Ministério Público para que a Secretaria de Educação tome tenência e imediatamente convoque esses profissionais concursados e tire do papel a migração da carga horária, que são duas medidas complementares, fundamentais, para garantir que não vamos ter aluno com falta de professor no Estado do Rio de Janeiro. E o outro tema que eu quero trazer aqui, também relacionado à educação, é a questão do piso nacional do magistério. O Estado do Rio de Janeiro não cumpre o piso. Vários municípios não cumprem o piso. O piso é o mínimo para garantir uma remuneração digna e justa para os profissionais de educação. Por isso, os profissionais de educação têm que se mobilizar, têm que lutar para exigir que o piso seja pago. O piso é pouco. O piso é para quem está no início de carreira. O piso é para os profissionais que ainda são recém-formados, estão recém-ingressando no serviço público. É muito importante que o piso seja incorporado nas diferentes redes e seja incorporado sem jeitinho, sem gambiarra. Porque a gente, por exemplo, soube que os profissionais de educação de Niterói estão se mobilizando, os profissionais de educação de Niterói estão lutando para que tenham piso e a prefeitura está apresentando uma proposta de só receber o piso aquelas categorias de nível médio que têm o salário mais rebaixado, excluindo o piso de alguma forma do plano de cargos, carreiras e salário. Então, aproximando quem tem menos tempo de casa, quem tem menor formação, com quem já tem uma carreira em andamento e uma formação mais consolidada. Então, você está ampliando a base da pirâmide e não está levando a um processo de valorização dos profissionais do magistério no seu conjunto. O piso vai virando a referência salarial de toda a categoria. Não é isso que é piso salarial. Piso salarial é o início de carreira. É aquela remuneração dos profissionais que têm menos tempo de exercício na função e que têm menor formação. Transformar o piso na referência salarial de todo mundo é uma covardia. Então, fica aqui o nosso apelo à Prefeitura de Niterói que dialogue com os profissionais de educação, que busque uma proposta que preserve o plano de cargos, carreiras e salários e com isso consiga garantir o piso de verdade como instrumento de valorização dos profissionais de educação. E fica o meu chamado a todos os profissionais das outras redes municipais. Se mobilizem, lutem. Não dá para a gente aceitar que o magistério continue sendo uma das carreiras de nível superior mais mal pagas do nosso Estado. A gente quer que o magistério seja respeitado porque a gente acredita na educação como ferramenta de transformação da realidade, de transformação de vida, de transformação da nossa sociedade. Contem com a gente, educadores, seguimos na luta pela garantia de educação pública de verdade, de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado Flávio Serafini, que solicito também que possa ocupar aqui a presidência. Deputado Flávio Serafini, enquanto eu faço uso da fala no expediente final, por favor. Muito obrigada. Próxima oradora inscrita, deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhor Flávio Serafini. Veio aqui no dia em que completo meus 40 anos, agradecer a toda a minha família que tem contribuído durante esses 40 anos para a nossa sobrevivência, porque falar de família é falar também daqueles e daquelas que nos fortalecem, que nos dá o acolhimento necessário tão importante e fundamental para que a gente possa seguir em frente. Agradecer aos deputados e as deputadas que também no dia a dia aqui, às vezes mais difícil, às vezes menos difícil, também esse se tornou o meu local de trabalho nos últimos três anos e meio. Então, quero agradecer aos deputados e as deputadas que sempre tiveram aqui uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. e agradecer aos profissionais dessa casa, que seja na comunicação, na administração, na segurança, sempre têm se empenhado a nos fornecer o melhor do que o parlamento pode oferecer àqueles e aquelas que hoje dedicam a sua vida para um trabalho direcionado ao povo. E eu não poderia deixar de agradecer à equipe do meu mandato, da nossa mandata, que é constituída por muitas mulheres, homens, homens negros, mulheres negras, população LGBTQIA+, população de favela e periferia, uma diversidade enorme na nossa mandata, que tem feito um trabalho central hoje, articulado com os movimentos sociais, seja movimento de moradia, de luta pela terra, de luta pela dignidade humana, de luta contra a fome, de luta pelos direitos humanos, pela saúde da mulher, enfim, muitas lutas colocadas em uma mandata que se constituiu a partir da luta pela dignidade humana no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E, por isso, agradeço em especial à nossa equipe da mandata, que tem aí segurado a onda não tão fácil dos últimos anos que a gente tem vivido, vivido também nos últimos anos, que trouxe uma precariedade enorme para o que a gente possa pensar de construir de políticas públicas que garantam o mínimo para a nossa população. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem 33 milhões, quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, não, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome, metade da população brasileira hoje se encontra numa situação de insegurança alimentar, e aqui no Rio de Janeiro temos 3 milhões de famintos, ou seja, 10% daqueles que passam fome no Brasil estão no Rio de Janeiro. Isso não é qualquer coisa, isso não é um detalhe, simplesmente. É aqui no Rio de Janeiro também que temos 10%, mais de 10% do número de pessoas mortas pela Covid-19, pelo negacionismo, mas também foram mortas pela corrupção. Precisamos lembrar que esse governo que está colocado porque o governo de Cláudio Castro é uma continuidade do governo de Wilson Witzel, ele fala que só está à frente do governo um ano e meio, o que não é uma verdade, afinal de contas, ele era vice do Wilson Witzel e consolidou tudo que está colocado no âmbito do Rio de Janeiro em parceria com o ex-juiz, ex-governador Wilson Witzel, que essa casa caçou, essa casa fez o seu dever enquanto representação do povo do estado do Rio de Janeiro quando tínhamos ali um governo que ao invés de comprar respiradores para atender a população que morria sufocada, que morria sem respiradores nos hospitais do estado do Rio de Janeiro, superfaturou os respiradores que não chegaram para salvar a vida das pessoas. Por isso que eu digo que não foi só a Covid-19 que matou a nossa população, matou também a corrupção e o negacionismo. Então, é fundamental que olhemos para o Rio de Janeiro e saibamos dos desafios que nós precisamos enfrentar. Desafios esses que passam pela educação de qualidade e a possibilidade de termos a educação como um instrumento de emancipação humana, passam também por uma saúde integral e saúde não pode ser só a medicalização, só o hospital, mas passa também pelo saneamento básico, que a cada real investido em saneamento básico, nós economizamos quatro vezes mais no investimento em saúde pública. Isso é uma evidência que muitas vezes nós deixamos de falar diante das emergências que surgem, mas aí é importante também dizer o quanto que nós precisamos, que nesse Brasil tenhamos uma renda básica permanente, porque também sabemos e não precisamos ser grandes especialistas em economia, que a cada real investido em distribuição de renda, nós temos um retorno de meio real em tributos para o próprio Estado. Então, essa pessoa vai utilizar desse dinheiro para comprar remédio na farmácia da esquina, comprar o pão de cada dia na padaria da esquina, então, ela reorganiza e dinamiza a economia daquele território, daquela cidade, daquela favela, daquela periferia, porque nós sabemos que a economia é dinheiro circulando. Então, nesse sentido, quando nós reivindicamos a renda básica, não só no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e aqui temos um projeto de lei de renda básica, fruto do trabalho que realizamos na frente de combate à fome, mas, mais que isso, na Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, isso é central para que nós possamos tirar o nosso povo da miserabilidade e da fome, nós olhamos o quanto que é a expressão mais cruel da desigualdade, sem dúvida nenhuma, é a fome. Então, nesse sentido, quando nós vemos o Super RJ, um programa que essa casa destinou justamente para fazer a distribuição de renda, ver esse programa completamente loteado de uma forma eleitoreira pelo governador do Estado, é um escárnio com a nossa população, para além do que nós estamos vendo agora com o CEPERJ, uma fundação importante para o servidor público, importante para a ação de formação e profissionalização daqueles e daquelas que vão atender a população do Estado do Rio de Janeiro, se transformou nesse grande balcão de negócios feito pelo Cláudio Castro, em especial com os cargos fantasmas, que a gente fala aí na monta de 30 mil cargos, mas pode chegar a 80 mil, porque utilizou-se também dos recursos da venda da CEDAI justamente para colocar ali e leiloar cargos dentro da estrutura do CEPERJ. Então, isso são as situações gravíssimas que a gente tem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e estar aqui nessa casa denunciando toda a situação absurda que o governo do Estado tem operado de maneira a não se responsabilizar com a administração pública é também, nesse momento eleitoral, algo que essa casa deve olhar de maneira muito concreta. Por isso, apresentamos representações no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que possa investigar o que está acontecendo com o orçamento no âmbito do Estado. Então, um orçamento que chega a uma monta de 17 bilhões da privatização da cidade, que também lutamos nessa casa contra a privatização de uma estatal que era superavitária, a gente tinha um superávit de pelo menos um bilhão ao ano e essa mesma companhia foi privatizada a preço de banana e esses recursos a partir da sua venda está sendo colocado em um grande balcão de negócios, em um leilão dentro do CEPERJ para justamente reeleger o então governador do Estado, Cláudio Castro. Então, isso é muito sério. Tudo que a gente está vendo e observando o que está acontecendo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é um crime em curso e não podemos nos calar e nos silenciar diante dessa situação. Enfim, uso a tribunda no dia de hoje para fazer essa avaliação muito rápida dos desafios colocados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas não só isso, também para dizer daqueles e daquelas que, assim como eu, não chegaram aos seus 40 anos de idade, não chegaram porque muitas vezes não tiveram o saneamento básico e a saúde garantindo a possibilidade da sua sobrevivência, como a gente vê mulheres, mulheres pretas, pobres, morrendo em hospitais com violência obstétrica ou tendo seus filhos sendo mortos diante de processos de violência obstétrica. Estou fazendo 40 anos e eu lembro da minha mãe a cada ano e hoje será mais um desses dias da minha mãe dizendo o quanto que foi duro o parto e que ela teve ali uma pessoa, um médico subindo da barriga dela na hora do parto. teve também que ouvir os médicos dizendo que seria ou a mãe ou a filha naquele momento e nós e a gente conseguimos ouvir de novo a partir do nosso fazer dentro dessa casa legislativa várias denúncias de violência obstétrica que eu ouço há pelo menos 40 anos a minha mãe contar que ela sofreu uma mulher preta sofreu violência obstétrica dentro dos hospitais e infelizmente isso é muito muito a realidade dos hospitais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e a gente precisa superar e aí falar que nem todo mundo chegou aos 40 anos quando a gente olha a cada jovem preto morto a cada 23 minutos é um jovem negro morto no âmbito do estado do Rio de Janeiro e no Brasil a partir de uma violência uma violência que é institucionalizada que se não mata na ponta do fuzil aprisiona encarcera dentro dos espaços de privação de liberdade seja seja no sistema sócio-educativo seja no sistema prisional então esses jovens são massacrados pela própria instrumentalização do que representa o racismo institucionalizado dentro desses espaços de poder e aí dizer também de Marielle que não chegou aos 40 anos Marielle foi morta aos 38 anos também pela lógica de violência política de gênero colocado no âmbito do estado do Rio de Janeiro hoje sabemos que um dos seus assassinos que apertou o gatilho será julgado por júri popular mas o que a gente espera também é que os mandantes do assassinato de Marielle Franco sejam julgados e sejam investigados na forma da lei afinal de contas essa mulher que tanto representou e representa ainda hoje toda a forma de luta seja dentro desses espaços institucionais seja na luta do povo negro do povo pobre da população LGBTQIA+, daquelas mulheres que se comprometeram nas lutas que Marielle trazia em seu corpo e na sua luta diária dentro do parlamento a gente precisa de uma resposta do estado de direito a gente precisa de uma resposta do estado brasileiro porque o feminicídio político de Marielle Franco é sem dúvida nenhuma um desafio um risco para a democracia brasileira então enquanto não soubermos quem mandou matar a Marielle a democracia brasileira não será plena mas uma mulher preta que não chegou aos 40 anos então que a gente possa pensar de que maneira a gente quer esse país de que maneira a gente quer a democracia nesse país que não chegou de maneira completa e integralmente para todos nós mas que a gente precisa brigar para que essa democracia não seja só representativa mas que essa democracia tenha o nosso povo dentro das suas casas e que possamos fazer uma reintegração de posse do poder para o povo muito obrigada senhor presidente muito obrigado deputada Renata Souza Marielle Franco presente e não havendo mais oradores inscritos a sessão está encerrada abençoa